Vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro O teu colo altíssimo Vai ir te adorando Aleluia! Não há fogo altíssimo 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 Não tem culpa que eu fique em pé Se a tempestade se acalma Na volta que ele tem tudo o Senhor Com sua palavra Escura Escura Para os que merecem Senhor, não sai bem, desculpa Você vai adorar com o Senhor De todo o coração Esse forno que o Senhor te deu Você vai adorar com ele Forte Para você ver que Deus é na sua vida Que Deus não te abandonou ainda E não irá te abandonar, aliás Você vai adorar sim Não há Bem forte, querido Que se mexe em Que se mexe em diante da sua porta Não há doenças Não há doenças Que se acalma Na volta que ele tem tudo o que ouve Por sua palavra Escura 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 Para se encher Mais uma vez que foi só um ensaio Vai, vai Vai, vai Não há vergonho Nem volta E se mexe em diante da sua porta 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 Que Deus te abençoe aqui com o irmão Jesus